A senhora está com a muleta por quê? Desde novembro que eu estou doente. Novembro do ano passado? É. Mas a muleta é pra quê? A bengala. A bengala é pra quê? É que o meu joelho, eu trinquei o joelho e não consigo andar sem a bengala. Não consegue? A senhora bebeu da palavra? Bebi. Joga a bengala no chão. Agora anda. Vai. Pode ir sem medo. Isso. Agora volta. Volta. A senhora bebeu da palavra? Hã? Bebi. Ela está dentro do seu joelho, restaurando seu joelho. Anda. Em nome de Jesus. Cadê a dor? Tô minha. Está curada. O que tinha aqui no joelho da senhora? Amanhã ia fazer um ano que eu estava andando de bengala. Um ano? Estava trincado o meu joelho, eu não conseguia andar. E o médico disse o quê? Que eu ia precisar operar. E de terça-feira para cá, como é que está o joelho? Já andei sem bengala. Já estou andando sem bengala. Não anda com bengala? Não. Não vai precisar mais. Por quê? Porque já foi curada. Amém. Anda aí então agora aí, com mais rapidez. Para aí, para aí. A senhora está curada do joelho? Estou curada, em nome de Jesus. Então, corre. Corre. Está andando rápido. Não está correndo, não. Eu quero a senhora correndo. É. Aí. Volta agora. Amém.